Leandro Rocha E a gente nem percebe estar envolvido É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração não passa Se a luz do meu caminho segue em sua direção Não brigo com os meus instintos, é a solução Um beijo, uma vontade louca me faz prosseguir Nem me pergunto se corro o perigo É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração não passa Não dá pra esconder quando o sentimento tem razão A melhor saída é assumir o amor da gente Não dá pra esconder, é coisa de pele, é sedução Me dou por inteiro, eu quero ser seu melhor presente É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração não passa É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração não passa Se a luz do meu caminho segue em sua direção Não brinco com os meus instintos, é a solução Um beijo, uma vontade louca me faz prosseguir Nem me pergunto se corro o perigo É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração não passa Não dá pra esconder quando o sentimento tem razão A melhor saída é assumir o amor da gente Não dá pra esconder, é coisa de pele, é sedução Me dou por inteiro, eu quero ser seu melhor presente É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração não passa É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração não passa